Vamos cantar uma canção intitulada A Cruz e a Viola Alguém aqui já ouviu essa canção A Cruz e a Viola? Se você não ouviu, você preste atenção Aleluia! Porque essa canção vai falar com você como ela falou comigo Mais pra ideia, um pouquinho só aqui Se eu pudesse sentar ao lado do carpinteiro Que lavrou o madeiro para fazer a cruz Eu ia dizer, rapaz, deixa disso Você nem faz ideia quem é esse Jesus Essa madeira que está preparada Dá uma desfiada em filetes maciços Faz uma viola de pura beleza E leve alegria ao invés de tristeza Você tem outros meios para cumprir seu ofício Olha legal! Mas se fosse a viola Eu estaria chorando Não estaria cantando Meus versos e mando Como faço agora Mas se fosse a viola Ao invés da arro de cruz Eu não teria Jesus Meus versos que compus Choraria agora Eita Deus! Obrigado Jesus! Se não fosse a morte do Senhor na cruz Eu não estaria aqui nessa noite Eita Deus! Aleluia! Ainda bem que Ele não desistiu de nós Aleluia! Ainda bem que o propósito foi cumprido E por causa dEle nós estamos aqui Olha aqui ó No final da conversa Eu mudava de assunto Abaixava-me junto E falava no ouvido Pode continuar É louvável esse ato Pois Ele de fato Tem que se cumprir Sobre essa cruz Que vai preparar Alguém vai entregar Sua vida inocente Depois que Jesus For nela crucificado Mudar meu decreto De um condenado Eu serei liberto No seu sangue quente Mas se fosse a viola Eu estaria chorando Não estaria cantando Meus versos rimando Como faço agora Mas se fosse a viola Ao invés da arro de cruz Eu não teria Jesus Nem os versos que compus Choraria agora Mas se fosse a viola Eu estaria chorando Não estaria cantando Meus versos rimando Como faço agora Mas se fosse a viola Ao invés da arro de cruz Eu não teria Jesus Nem os versos que compus Choraria agora Eu não teria Jesus Eu não teria Jesus Nem os versos que compus Choraria agora Aleluia Aleluia